O que você achou do final da série do Loki? Eu adorei, estou ansioso aqui pela segunda temporada e, por ser designer, fui muito inspirado a olhar essa vinheta aqui, olhando aí o logo do Loki animado, e pensei será que dá pra fazer ela no Canva? E olha só o resultado final. Claro que, dadas as limitações da ferramenta, até que saiu bonitinho, vai. Eu fiz isso daqui, postei lá no Instagram, o pessoal pirou, meu Deus, logo assim que acabou o final da série, e eu fiz uma enquete. Vocês querem um tutorial? E 100% da audiência votou que sim, então está aqui o prometido. Inclusive, se você não me conhece, acabou de cair de paraquedas aqui, muito prazer, eu sou o Diego Arangel, também conhecido na internet como o Arroba Dicas Visuais. Eu criei aqui o Visual Flix, que é uma reunião dos meus conteúdos, pra você aprender design gratuitamente. A minha missão é destravar a sua criatividade através do design. Então me segue aí no Instagram, no YouTube, assista as minhas aulas, me segue também no TikTok, que eu estou lá agora. Enfim, vem destravar a sua criatividade comigo. Por exemplo, aqui no YouTube nós temos já mais de 70 lives, tá? Então se você vier aqui no início do meu canal, você vai ver aqui as lives ao vivo, toda terça-feira, às 19h. Eu já tenho aqui mais de 70 lives, não, mais de 70 horas, né? Tanta empolgação aqui que a gente acaba colocando aqui. Cada live minha, toda semana, te ensinando design gratuitamente, eu dou aí duas, três horas mostrando os meandros aqui de vários assuntos do design, pra destravar a sua criatividade de uma forma descomplicada. Você quer entrar nesse mundo de cabeça? Então me passa a seguir agora, perfeito? Mas antes de eu te mostrar aqui como isso aqui foi feito no Canva, eu quero te falar três pontos importantes. Ponto número um. Esta não é uma aula para os chatos digitais. O que que são os chatos digitais? Aquelas pessoas que gostam de destilar o seu ódio na internet, que ficam comentando coisas que não agregam nada a ninguém, que ficam falando, Photoshop é melhor, Canva é uma bosta, e que isso dá pra fazer melhor no After Effects, isso dá pra, meu Deus do céu, uma discussão tão infantil, tão primária, que isso não leva você que faz isso a lugar nenhum. O mundo não é a sua bolha de você achar que somente uma ferramenta pode fazer uma coisa ABC, tá? Se você pensa assim, me desculpa, mas o mundo é felizmente a maior do que a sua cabecinha tão minúscula, tá? Então antes que você deixe o seu dislike, destile aqui o seu hate, tá? Já digo que essa aula aqui não é pra você, é pra quem quer aprender, principalmente a expandir a mente com as ferramentas que nós temos hoje, tá bom? Chato pra caralho! Ponto número 2, esta é uma aula para inspirar o uso da ferramenta e novas ideias. Então aqui você vai ver técnicas e formas que talvez você nem sabia que existia dentro do Canva para te inspirar. Provavelmente essa questão do lock você não vai usar em muitos lugares aí, ou então vai até ser utilizado durante um tempo e depois vai acabar. Mas pelo menos a inteligência da técnica e das formas que eu vou utilizar aqui você vai aplicar em outros trabalhos. Perfeito? E terceira e última dica é a aula não termina nela mesma. Então, né, eu já me apresentei aqui pra você, já disse que eu tenho um universo de mundos aqui também no Visual Flix. Então, quero te convidar aqui também a você assistir, se você se interessa por esse assunto de vídeos e criação de motion e animação dentro do Canva, eu já tenho aqui, ó, duas aulinhas, edição de vídeo dentro do Canva, a Live 25 e também a Live 26. Edição de vídeo e vídeos animados onde você aprende a expandir mais a sua inteligência aqui dentro da ferramenta. Ok? Dados de recados, vamos então na criação mão na massa. Bora lá! Ok, então já aqui dentro do meu Canva, deixa eu só te mostrar primeiro o meu arquivo original, porque já tem alguns apressadinhos que já querem entender como foi feito e os apressadinhos já, batendo o olho nisso daqui, já vão entender o que foi feito aqui. Então, isso daqui são imagens de letras, isso aqui não é um efeito que você consegue produzir dentro do Canva, tá? Então, eu separei aqui em cinco páginas diferentes, com fontes diferentes, e basicamente o que a gente precisa fazer é utilizado o recurso de animação entre páginas no Canva para poder fazer o efeito aí que eles vão trocando, né? Então, cada página eu embaralhei aqui as fontes e aí quando eu dou play no vídeo, ele acaba... Basicamente é isso. Então, o que eu vou te mostrar aqui agora? A criação do fundo em si, como que a gente vai pesquisar essa questão das fontes, como é que a gente vai fazer para combinar e também fazer a inserção da música e o looping do vídeo aí, perfeito? Então, antes da gente realmente colocar aqui, eu vou... Aqui dentro do meu campo, vou clicar aqui em criar um design e na parte de criar um design, eu vou clicar aqui em vídeo, tá? Para ele já me dar a parte aqui embaixo das páginas ficando aqui embaixo, perfeito? O que é que eu preciso fazer agora? Eu preciso ir lá no Google Imagens e procurar o meu fundo, o meu background. Esse fundo que você está vendo aqui, por exemplo, no lock, deixa eu tirar o som aqui, você acaba vendo aqui, ó, que ele, né, é um fundo animado e tal, a gente não tem esse recurso para ser feito dentro do câmbio. Mas a gente pode simular um pouco desse verde muslo que está aqui. Então, dentro do Google Imagens, eu vou procurar o seguinte termo, tá? Background, que significa fundo em inglês, green, verde e grunge, para trazer esse efeito meio sujo, meio orgânico aqui, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou aqui também clicar em ferramentas e aqui na opção tamanho, eu quero imagens grandes. Por quê? Para realmente me dar uma imagem de tamanho grande e eu não ficar nessa questão de, ah, está com falta de resolução e tal, então eu quero imagens grandes porque o meu vídeo já está em tamanho maior aí, tá? Bom, aí eu posso navegar, entrar aqui nas várias opções que tem aqui, né, de vários formatos de fundos verdes e tal, eu posso inclusive entrar aqui em um e ver aqui outras variações daquele mesmo fundo, então é interessante utilizar a própria inteligência do Google aqui. Esse aqui foi o fundo que eu baixei, né? Não necessariamente esse daqui, o que eu baixei aqui, ele está no formato já horizontal, mas aqui, sinceramente, não tem problema baixar esse fundo aqui, até porque ele está com um tamanho bem grandinho aqui, ó, mais de mil já significa que a imagem está com um tamanho grande bacana para ser utilizado na internet. Então, como é que eu sei que eu posso utilizar ele, tá? Eu sei que ele, ó, se eu clicar aqui, ele faz parte de sites que permitem que você baixe sem essa questão de direito autoral e tal. Então, o Google, ele não tem nenhuma imagem por si só. É interessante você saber que o Google, ele extrai imagens dos sites de acordo com a sua pesquisa. Então, esse site em específico aqui, por eu saber que ele é um site que já dá para criar aqui fundos, ele já disponibiliza wallpapers, né? Que são planos de fundo aí para você mudar o fundo do seu celular, do seu computador. Então, ele mesmo já permite que eu possa fazer o download. Então, eu sabendo que isso é livre de direito autoral, botão direito, salvar imagem, e aí vou botar aqui na minha pastinha o fundo do lock aí, tá? Vou botar aqui, fundo lowkey, ok? Então, deixa eu ver aqui na pastinha, ele veio aqui com esse formato meio em pé, né? Mas aí, basta clicar com o botão direito, aí se você utiliza Windows, rodar no sentido horário, rodar no sentido anti-horário. Aqui no Mac, eu sei que eu tenho a opção de ações rápidas, girar à esquerda, e eu quero essa opção aqui. Então, primeiro, vamos trabalhar o fundo aqui dentro do nosso vídeo do Canva. Aqui em uploads, no meu caso, eu tenho aqui já o fundo, né? Mas basta você clicar aqui e fazer o upload e pegar aí o nosso fundo lowkey aqui, tá? Pegando então esse fundo. Ah, Diego, eu não estou achando esse fundo que você viu aqui e tal. Tá, tudo bem. Pega um outro fundo, pega alguma coisa parecida, tá? Não precisa ser exatamente. Entende a técnica que eu estou utilizando aqui, tá bom? Peguei aqui, vou trazer para o fundo. O Canva, automaticamente, ele já pluga o fundo aqui. Mas antes de fazer isso, eu vou clicar aqui e vou mudar a cor de fundo para preto, ok? Clicando aqui, agora sim, eu arrasto para cá e aí o que eu vou fazer? Vou clicar no menu Ajustar e no menu de Ajustes eu vou fazer os seguintes ajustes. Eu vou aumentar um pouquinho só o desfoque. Então, deixa eu dar um pouco mais de zoom aqui para você ver. Eu vou aumentar um pouquinho mais o desfoque. Aqui sim, vou botar três. Eu vou diminuir aqui um pouquinho da saturação. Vou aumentar um pouco do contraste, tá? Então, veja que eu já estou modificando a imagem. Esse X-Process aqui, eu posso deixar ele mais assim, meio azulado, mais desverdeado. Posso aumentar um pouco mais o brilho, diminuir um pouco o brilho. E na Matiz aqui, eu vou deixar esse verde meio azulado aqui, tá? Agora basta que eu venha aqui na Transparência e desça o fundo aqui para pelo menos uns 20 de Transparência. Pronto. Assim, agora eu tenho o vídeo, o fundo aqui. Se eu quiser ajustar ainda mais, clico aqui em Ajustar. Em Vinheta, eu aumento. Ele vai gerar um negócio meio preto aqui na lateral, tá? Vou diminuir um pouquinho mais a Transparência para 15 e pronto. Eu não quero o fundo, não precisa ficar em evidência. O fundo é fundo e precisa só realmente exercer o seu papel de fundo aí. Perfeito? Agora, o que a gente precisa fazer? Fazer a busca de elementos de letras aqui dentro do Canva. Então, no sentido geral, se eu fosse fazer esses efeitos de letra aqui, tanto do lock, da vinheta original, eu utilizaria o Photoshop, eu utilizaria talvez um pacote de letras 3D. Como assim, Diego? Se eu pesquisar aqui no Google 3D, em inglês, né? Sempre pesquisa em inglês para você ter acesso ao mundo, ao acervo do mundo todo. pacote de letras 3D, né? 3D Letters Pack, eu dou um enter aqui, você vai ver que existem diversos sites que vendem pacotes de letras 3D, que fazem a parte gratuita, né? Para você baixar, com texturas diferentes, tudo mais. Felizmente, o Canva, ele tem milhares dessas fontes aqui dentro, já feitas para você, tá? No caso, não é uma fonte, são imagens em PNG com fundo transparente. Então, aqui dentro do Canva, você consegue o quê? Aqui, clicando em elementos, você vai pesquisar a seguinte palavra-chave. 3D Rendered 3D Rendered Letter com dois T's. Então, o que que significa? Texto, letra, né? Em 3D renderizado. Ok? E aí, ele vai te dar aqui algumas opções de letras em 3D já feitas assim. Você pode filtrar pelas fotos, pelas figuras e ele vai te mostrando aqui maneiras diferentes. O que que eu quero te mostrar aqui para você entender e utilizar em todos os elementos do Canva? Ah, eu gostei desse elemento aqui, mas eu gostaria de mais deles. Muita gente não sabe disso. Ao passar o mouse em cima de um elemento dentro do Canva, você tem essas três bolinhas. Você tem as opções aqui, que eu já ensinei em alguns outros vídeos, adicionar curtidas, adicionar a pastas, ver itens parecidos que, quando eu clico aqui, o Canva não me mostra muitas vezes itens parecidos. Então, alô Canva, vamos melhorar essa ferramentinha aqui. Se quiser, me chamem para eu poder ajudar vocês aí, tá? Três bolinhas. Você tem aqui, quais são as informações que nós temos? Ver mais design de Gleb, Gurounik. Então, esse daqui é o autor. Então, ver mais design de XXX. Quando você clica, você abre a pasta daquela pessoa que forneceu esses arquivos aqui para o Canva. Então, vamos clicar nele aqui. Você vai ver que esse cara, ele tem, olha só, quantidade de fontes que ele tem aqui personalizadas, de letras personalizadas. Então, eu faço um acesso diretamente a itens parecidos que eu quero e é isso que eu preciso aqui nesse caso do log, tá? Então, primeiramente, o que a gente vai fazer? Então, tanto que você pode salvar aqui depois a busca, aqui em cima em Brand. Então, toda vez que eu vou copiar isso daqui, vou botar num bloco de notas e vou salvar aqui. Toda vez que eu precisar desse cara, basta eu botar aqui e apertar Enter e pronto, vai aparecer esse carinha de novo aqui, tá? Então, nesse sentido, o que eu preciso? Voltando aqui ao meu log Canva total, meu arquivo aqui, o que eu tenho? Eu tenho aqui em cada página uma fonte diferenciada, tá? Em cada página uma fonte diferenciada. Depois que a gente vai duplicar e vai embaralhar as fontes para fazer o efeito aqui. Então, o que eu vou te mostrar? Eu vou te mostrar pelo menos fazer um aqui e duplicar e você faz o outro nesse sentido aí. Eu não vou te mostrar todas as fontes aqui porque o processo é muito repetitivo, tá? E aí, você vai ver como se faz isso e depois, se você quiser reproduzir esse efeito, você vai lá e faz. Bom, peguei aqui a fonte, vamos começar, por exemplo, com esse meio como se fosse pingando aqui, doce e tal. Então, letra A, aí você vai ter que caçar, tá? Isso daqui é letra C? Não, isso daqui é letra E. Agora você vai ter que caçar. Então, aqui, letra C, letra N, letra V, vamos ver se a gente acha letra V. Aqui, a V e letra A. A gente já pegou antes, mas ele ainda tem as minúsculas e maiúsculas, né? Então, é um outro estilo de letra A aqui. Então, o que eu vou fazer? Peguei aqui a palavra canvas, pode pegar uma outra palavra aí, pode fazer o seu nome, por exemplo, assim como o Locke fez. O que eu vou fazer? eu vou diminuir todo mundo no mesmo tamanho, né? Vou pegar aqui, letra C, letra A, beleza. O que eu preciso fazer aqui agora? Aqui em cima, em arquivo, você ativa, aqui ó, mostrar réguas e mostrar guias. Por quê? Agora eu vou travar a altura de todas as fontes e a embaixo da fonte aqui. Eu não vou travar aqui embaixo, porque eu sei que nem todas as fontes vão ter esse negócio pingando aqui, né? As próximas fontes que eu vou pegar. Então eu vou travar na altura aqui, porque na hora que eu for duplicar, eu não só tenho a referência da imagem anterior, se você for ver aqui no logo do Locke, ele vai travando aqui na altura, certinho? Não vai uma fonte diferente em cada tamanho louco assim, ainda assim, por mais que seja meio torpe aqui as fontes diferentes em cada letra, ainda assim tem um trabalho de design aqui, né? Então você vê que as fontes aqui elas têm a mesma altura, assim se não bem parecido no que é necessário aqui, tá? Então aqui também a gente vai manter esse trabalho de design. Então, pegar aqui, diminuir a letra N, a base da letra N, nesse caso aqui, essas fontes aqui estão com coisas diferentes, né? Aqui o N é muito mais grosso do que a letra V, por exemplo, esse A aqui é mais fino do que esse A aqui, mas beleza, funciona para dentro do que a gente precisa do Locke, né? essa bagunça aí que foi a série de multiversos e assim por diante, tá? Então, o que eu preciso fazer mais? Também vou agrupar essa galera toda aqui, agrupar aqui em cima em posição e ao centro e no meio aqui. Se você tivesse colocado aqui em cima, você coloca no meio e ao centro. O que agora? Eu clico aqui em desagrupar e puxo uma guia aqui, puxo uma guia aqui para o centro de cada fonte. Novamente uma guia, qual a função da guia? Guiar. para que nas próximas fontes eu não me perca aqui na variação de cada posição das letras aqui, tá? O que é que eu preciso fazer agora? Clico aqui em cima nas três bolinhas da página de baixo e duplicar. Antes disso, eu vou fazer o que? Eu já vou deixar aqui em cima, aqui no Canva tem a opção de animar, né? Então, se você não sabe isso que existe, eu te recomendo novamente você vir aqui, olha, depois do final dessa aula, eu vou deixar o link na descrição aqui abaixo da aula 25 como editar vídeos no Canva e também a live 26 como criar vídeos, stories, forças animados e assim por diante, tá? Vale a pena porque tem alunos aí ganhando muito dinheiro fazendo coisas incríveis aí utilizando o Canva. Então, aqui em cima no animar eu tenho que deixar em nenhuma, tá? Só que o que eu preciso mexer? No tempo, né? Então, aqui em cima, na duração, eu vou botar 0.3 porque foi o tempo que eu achei interessante que fica sincronizado com a música do Canva, né? Então, ele vai fazendo isso daí. Aqui em cima nas três bolinhas, clicar aqui, duplicar e agora sim, deleta essa galera aqui e começo a achar outras fontes aqui. Então, o que você pode fazer? Você pode, ah, Diego, eu não tô achando as fontes aqui, tá meio confuso e tudo mais. O que você pode fazer? Quando você clica aqui nas três bolinhas, ele ainda te dá essa outra informação aqui, ó. Ele te dá o que que, como foi cadastrada essa imagem, ou essa figura, esse vídeo, essa fonte aqui dentro do Canva. Então, é ótimo pra você utilizar para outras coisas que você faz dentro do Canva. Então, eu vou pesquisar aqui, ó. 3D Handreaded Vintage Steampunk Style Letter. Então, eu vou pesquisar essa galera aqui pra achar, literalmente, as fontes aqui parecidas com esse E aqui. Então, eu vou botar aqui 3D Handreaded Letter Steampunk. Eu vou dar um Enter aqui. Não botei todas, vai aparecer algumas aqui. Eu posso filtrar aqui por figuras, ó. Aqui, já me aparece já a galera mais próxima do que eu preciso. Só que não aparece todas ainda. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou refinar mais a busca aqui ainda. Vintage. Então, a palavra-chave, Style, Vintage, Style, adicionar aqui, vamos ver se aparece. Ó, apareceu um pouquinho mais. Em Fotos, aparece mais, ó. Letra C. Então, eu coloco aqui a letra C já no tamanho e no centro do que foi a primeira letra C, né? e vou pegar aqui letra A. Aí, existem variações, né? Às vezes, vai vir a letra A desse jeito, vai vir a letra A do outro jeito e tal. Deixa eu pegar o que mais? Cadê? Letra N. Tá aparecendo letra N? Então, vou filtrar aqui por figuras. Vamos ver se ele me ajuda aqui, ó. Ok. Então, após uma longa busca aqui, eu consegui achar o N, V, A e assim por diante. Então, você vai fazer isso daqui assim como eu fiz aqui, ó, as outras fontes. Eu, no caso, fiz cinco aqui, onde eu vou embaralhar as cinco aqui agora. Você pode fazer mais, fazer oito, nove, dez. O lock aqui, por exemplo, ele tem muito mais fontes do que cinco que vão rodando aqui, tá? Outra coisa importante também é a questão dos espaçamentos, né? Então, você veja que a primeira fonte ela é muito mais cheia para o lado horizontal. Já aqui, por ela não ser, ela está muito espaçada. Então, talvez seja interessante você manter isso ou tentar unir um pouquinho mais. De qualquer forma, você vai ter que ver como que fica melhor depois na animação para você. O que a gente precisa fazer agora? Nós precisamos aqui, depois que você completa as cinco, pelo menos cinco variações aqui de fontes diferentes, então você teria que vir aqui duplicar, apagar de novo, repetir aquele processo, pegar aqui uma outra fonte e assim por diante, ficar brincando com essas variações, você vai ter que fazer o quê? Então, vamos colocar o nosso nome do arquivo aqui, eu vou colocar aqui no meu caso, loccanva total, ou letras, tá? loccanva letras, e agora eu vou colocar, eu teria que duplicar, né? Então, depois das cinco aqui, venho aqui em arquivo e agora em fazer uma cópia. Ao fazer uma cópia, ele vai duplicar o mesmo arquivo do que a gente acabou de trabalhar e ele criou aqui, cópia de loccanva letras. Posso deixar assim, ou então loccanva misturado. Misturado, tá? E aí é onde eu vou misturar as letras aqui, tá? Então, o que que seria, o que que teria que acontecer nesse caso? Tal como eu fiz aqui no meu canva total, que tem a base aqui que eu preciso, o canva final, em cada paginazinha, eu fui misturando as letras aqui. Então, eu vou te mostrar pelo menos com duas páginas e você vai ter que repetir aqui com quantas páginas você achar que deve aqui, né? Eu fiz aqui até 17, que foi o que eu entendi que dava, e ele gerou aqui um vídeo total de 5 segundos, né? 5.1. Depois, no finalzinho, a gente vai trazer esse vídeo aqui, vai duplicar eles, vai triplicar eles três vezes aqui, né? E vai colocar a música conforme eu vou te mostrar aqui, tá? Então, o que que você teria que fazer? nesse canva misturado, lock canva misturado aqui. Você teria que, por exemplo, ó, vou pegar aqui no meu, só pra realmente ficar com o que a gente tem aqui, então, vou clicar aqui em cima, arquivo, fazer uma cópia, vou simular como se você tivesse feito, aí é 5, né? Vou deixar aqui, ó, cópia de lock canva total, vou deixar aqui, vou botar assim, cópia de lock canva letras, misturadas, e pronto. Agora, eu preciso misturar as letras. Então, o que eu vou fazer? Vou duplicar cada uma aqui, pra eu poder manter as fontes aqui, no meu próprio arquivo, e depois eu posso excluir, que a gente vai ver já já. Duplicar cada uma. O que é que eu preciso fazer agora? Nesse primeiro, eu vou pegar uma fonte de cada um. Então, vai ser mantido a letra C, e eu vou pegar aqui agora, S A, ele vem pra cá. O N do próximo, vem aqui, copia e cola. Esse V aqui, copia, ctrl C, ctrl V, cola. O canva final, o A final, ele vem aqui e troca, tá? No próximo, ao invés de eu ficar só replicando as letras, se você for ver aqui no lock, ele tem esse detalhe aqui, nem todas as letras ficam baralhando ao mesmo tempo, né? Então, repara, por exemplo, ó, esse L de gelo aqui, ó, ele se mantém um pouco enquanto as outras letras estão fazendo aí. Então, pra dar mais fidelidade aqui ao exemplo que a gente utilizou, né, do lock, eu vou fazer o seguinte, vou clicar aqui em duplicar, tá? E aí, eu mantenho aqui esse C aqui, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou tirar esse A aqui, e vou pegar esse A aqui. e vou colocar aqui. E agora eu alterno. Tal como eu peguei o A aqui agora, eu pego o N daqui, e eu vou alternando nesse sentido. Então, agora, eu começo a andar na minha linha aqui de 5, né, então, por que, por que que eu peguei 5? porque é só Canva, C-A-N-V-A, 5 letras. Então, eu peguei nesse formato aqui, então, eu peguei aqui, o N aqui, nesse, nessa galera aqui de madeira, ele já está aqui representado pelo A, ó, então, entre esse daqui, ó, olha como é que eles trocam de posição. E eu posso variar aqui agora. Agora, eu quero pegar esse V aqui, duplica, e por último, o A aqui, desse neon. Então, você vai alternando, e olha que eu mantive aqui, ó, a letra C, por que? Agora, eu vou duplicar aqui de novo, e agora, eu vou trocar a letra C. A letra C, eu começo já com o seguinte, então, pego aqui, pego a letra A do primeiro, copia, cola, tá? Aqui, agora, eu pego o N do neon, e coloco aqui, vou pegar aqui o V, esse de madeira, e vou colocar aqui, e por último, no caso, ficou sobrando a letra A aqui, que vai voltar, né? Então, letra A aqui, ele voltaria pra cá, tá? Bom, você vai achar a sua maneira de colocar aí, ó, todas as suas letras e tal, o mais importante é você não apagar essas, essas originais aqui, que existem aqui, por quê? Porque aí você sempre vai manter uma cópia aqui, quando você finalizar, realmente, as suas cópias completas, né, conforme você vai duplicando, aqui eu fiz 17, mas você pode fazer 20, 30 e assim por diante, vão ser múltiplas combinações que você tem aí, tá? Você pode vir aqui depois e deletar, excluir, tá? Excluir, porque aí já não faz tanto sentido você ter aqui. No final das contas, o que que você vai ter? Você vai ter aqui, páginas, que com 0.3 segundos, vão ficar tocando, é, aleatoriamente, aleatoriamente, na sequência que você colocou, então, ó, um, dois, três. Aí, no caso, acaba aqui, né, no caso, você faria a máxima aí, quando você aperta em play aqui, dado 0.3 segundos, vezes três páginas, tá dando 0.9 segundos, então, se eu dar play, olha o que que ele vai dar, vai dar o nosso efeito aí, tá? E você vai fazendo isso brincando, embaralhando as fontes nesse formato. Se você quiser, você mantém essa ideia de que, em cada dois aqui, você mantém uma mesma letra, e depois você troca elas, aqui eu trocaria de novo, duplicaria, manteria a letra C, ou então manteria a letra N, e trocaria essa galera toda aqui, ó. Então, a letra N no próximo se mantém, que é desse primeiro aqui, já aqui eu trocaria a galera de posição, e assim por diante, né? Então, eu poderia fazer isso daí. Para finalizar, o que que a gente tem aqui? Nós precisamos, então, baixar o final, então, vou pegar aqui o meu final mesmo, tá? Aqui no caso já foi colocada a música, mas vou deletar a música aqui, porque não é esse o passo que eu vou falar com você. Vou baixar primeiro aqui, tá dando 5 segundos, vou apertar aqui em vídeo, em P4, todas as páginas, baixar, e ele vai compor isso daqui, num vídeo único, sem som. O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos então pegar esse vídeo, vai subir novamente para o Canva, subindo novamente no Canva, eu vou pegar 1, 2, 3, do mesmo vídeo, para que ele fique, né? Passando assim. E a gente já coloca a música nesse sentido. No passo da música, para não ficar um vídeo tão longo, eu já ensinei esse passo de como você pega uma música, aí do YouTube, né? Nesse sentido, eu já ensinei nesse vídeo que está aqui no meu YouTube, que eu criei a vinheta do Visual Flix. Então, se você não viu, eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição, onde eu ensino como você baixa vídeos do YouTube para colocar dentro do Canva, como também transformar esse vídeo em música, né? Então, nesse caso, eu pegaria a música do Lock, vou botar aqui, Lock, Soundtrack, que seria então trilha sonora, né? Lock, Soundtrack. E aí, eu entendendo que talvez essa daqui seria a trilha sonora do Lock, Lock, Temer. Então, o tema do Lock, vou dar um play aqui, vamos ver se ele vai colocar aí para mim. Propaganda do HBO Max. Ó. Aí, é esse daqui. E aí você vai fazer o passo que eu mostro nesse vídeo aqui, de como você vai fazer para baixar e transformar em música, tá bom? Então, finalizado aqui, Lock Canva, botar Lock Canva Final, vou botar aqui, nesse caso, vou botar aqui, Lock Canva Letras, porque eu já tenho um Lock Canva Final aqui, vai salvar o vídeo. O que a gente precisa fazer agora? Ir aqui, voltar no início do Canva, novamente, clicar em Vídeo, e agora eu trago o vídeo, e a gente termina com a questão aí da composição, né? Então, uploads, fazer upload, Lock Canva Letras, tá aí, tá aqui já o videozinho, vou colocar o vídeo aqui, arrastar ele para cá, e aí o que eu vou fazer? Clicar aqui embaixo de novo, nas três bolinhas, e duplicar uma, duplicar duas, por quê? Cinco segundos aqui, cinco segundos aqui, cinco segundos aqui, e vai dar quinze segundos no total aqui. Vou dar o meu nome aqui como, Lock Canva Final Com Música, tá? E eu vou botar o meu áudio, que eu já ensinei como fazer naquele vídeo lá. Então, o meu áudio já está aqui subido para o Canva, vou apertar nele, e ele vai gerar quinze segundos de música aqui, porque a minha composição toda no Canva tem quinze segundos. Vamos dar o play, para ver se realmente ficou do jeito que a gente imaginou? Então é isso que eu queria mostrar para você, aí agora você pode baixar novamente o vídeo, com essas três composições aí, né, mais a música, e aí você gera o seu vídeo para ser publicado nas redes sociais, se quiser publicar no Instagram, nos Stories, aqui a gente fez no formato padrão de vídeo, né, mas você poderia fazer isso daqui em outro formato, enfim, a criatividade aqui, você coloca em todos os sentidos que você quiser aqui, tá? Vamos ver mais uma vez aqui como ficou, ó, Lock Canva Final Com Música, Perceba que, aqui ó, eu estou mantendo, ó, duas letras aqui, e ele vai e passa, aí passa, troca somente uma letra, e depois ele vai lá e coloca. Então foi uma, demora, né, realmente um refinamento aqui, mas que cria um efeito muito interessante para você colocar, e botar a mão na massa aí, tá? Então espero que eu tenha alcançado o objetivo aí, lembre-se de seguir o Dicas Visuais, se você gostou desse vídeo, deixa aí o dedo no like, comenta o que você achou, vai lá no Instagram e me mostrar aquilo que você fez, me segue no TikTok, assista aqui as minhas aulas no YouTube, e eu vejo você no próximo conteúdo. Até lá! Tchau! 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 Tchau!